Temos uma campanha a ser lançada, né, Célia? Campanha e a gente espera a colaboração, sempre lembrar que Itajubá, segundo dados da Copasa, já está economizando água em relação à média histórica de gastos para essa época do ano. Esse problema todo nacional que está acontecendo, na região sudeste principalmente, já houve uma conscientização da população, então reduziu-se já o volume gasto na parte urbana de Itajubá. Graças a Deus que o pessoal continua assim, né? Então, esse negócio de lavar a calçada com a mangueira, lá em vez de empurrar o lixo com a vassoura, empurrar com a água. Espero que esses tempos tenham acabado, né, Célia? Nós vamos disponibilizar no nosso site todas as dicas de redução do consumo doméstico. Agora, tem que lembrar que sempre nós temos também que trabalhar na redução do consumo industrial, que é muito grande, e do problema do consumo de irrigação na bacia, que não é expressivo, mas gasta muita água para irrigação. Nós temos que modernizar o nosso sistema de irrigação, mudando até o horário de fazer irrigação. Fazer irrigação com o sol estalando, é perdendo 90% da água. Cozinhando a verdura, né? É, não chega, né? Verdade. Bom, então, está aqui o presidente lançando a campanha. Eu agradeço o espaço, Otávio, essa sempre colaboração nossa, e da Panorama, da Conexão com a gente, né? Um espaço realmente importante para a gente comunicar, dada a penetração que a Panorama tem na nossa região, né? Até saindo do exterior da nossa bacia, mas vai ser lançada essa campanha aqui no Conexão, e depois a rádio vai colocar isso no ar de acordo com uma frequência aí que nós vamos ainda chegar. Pois é, nós vamos agora apresentar o spot gravado pela minha colega Juliana, né? Com a campanha que estamos lançando nesse momento, seja inteligente, consumo consciente. Como é pela primeira vez, vamos ver se fica bom, Edson? Vamos lá? Vamos lá. Solta o spot aí. Atenção! O período de seca está chegando e nossos reservatórios estão bem abaixo do nível. Cada um precisa fazer a sua parte, pois estamos à beira de uma crise hídrica. Seu esforço é muito importante para evitar multas e racionamento de água e energia. Em nosso site você pode encontrar dicas para o uso racional da água. Acesse cbhsapucaí.org.br Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, trabalhando por nossas águas. Seja inteligente, consumo consciente. Ó, muito legal. Foi dirigida pelo Edson Wander, o amor de Juliana, muito bom. É, com a ajuda do Edson e a Juliana com sempre a competência dela. Tá aí, você acaba, ouvinte, de ouvir em primeiríssima mão, né? Porque acabou de ser gravado, saiu do forno nesse instante, o spot da campanha Seja Inteligente, Consumo Consciente, que já tenha adesão da Rádio Panorama. Esse spot vai ficar girando no Conexão Itajubá. Ao longo de toda a programação da Panorama. E nós esperamos que as co-irmãs, não só de Itajubá, como da região, aonde abrange aí os afluentes sapucaí, façam a sua adesão, o spot já está disponibilizado e vamos fazer isso, sermos inteligentes e termos um consumo consciente. Sérgio, muito obrigado, né? Estamos juntos aí e nos vemos breve. Eu espero com boas notícias, né? Tipo assim, olha, o consumo realmente caiu, o pessoal está usando um pouco mais a inteligência. Nós vamos tentar levantar esses números, né? Continuar levantando esses números para a gente ter uma aferição da campanha, né? Até para ver se foi efetivo ou não. Mas agradecer, Otávio, agradecer a Rádio Panorama, a direção, a parte comercial que nos cedeu esse espaço gratuitamente, porque nós não temos recursos para fazer esse tipo de campanha e realmente firmar a nossa parceria em defesa das águas. É isso aí, conte sempre conosco, conversei aqui com o Sérgio Moalen, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, o CBH Sapucaí, lançando a campanha em primeiríssima mão, seja inteligente, consumo consciente.